Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje daremos continuidade ao segundo módulo do curso O Mundo de Direitos. O primeiro módulo, em que a nova guerra fria, entre os Estados Unidos e China, contou com a participação de José Luiz Fiore, Celso Amorim, Dilma Rousseff, Gio Joano e Breno Altman. O segundo módulo, intitulado Médica e Puta, Mestra da Média e Balança Descriptiva, começou na semana passada com a companheira Mônica Valente, que falou da ofensiva imperial desde o golpe de Honduras até hoje em trás. Na quarta semana passada, José Luiz Fiore, sobre o lugar da América Latina e Caribe no mundo. Na quarta semana passada, tivemos a aula do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães sobre o lugar na integração regional na estratégia do Brasil. Hoje teremos a aula do nosso conversão sobre os Estados Unidos e a integração regional latino-americana e caribenha. Na próxima quarta-feira, teremos a aula do nosso conversão de coragem, que falará da Europa e a integração regional latino-americana e caribenha. E, finalmente, encerrando o segundo módulo e encerrando o curso como um todo, terça-feira, a aula do professor Emir Sader, que falará sobre a luta pela integração latino-americana ao longo da história. Se acha que é a mesma das aulas anteriores, uma palestra inicial que pode durar de 40 a 80 minutos. Ao terminar, eu passarei ao Marcelo Zero as perguntas que forem postadas no chat do webinar. Não serão, portanto, perguntas individuais. Eu vou consolidar as questões que ali apareceram. Como, em geral, são muitas perguntas, e como o tempo restante é sempre menor do que o necessário, o Marcelo Zero escolherá o que ele considera possível responder até o limite das 23 horas. É sociólogo, é especialista em relações internacionais e é assessor da liderança do PT no Senado. Então, com a palavra, o Marcelo Zero, para nos falar sobre os Estados Unidos e a integração regional latino-americana e caribenha. Em primeiro lugar, boa noite a todas e a todos. Dizer que é um prazer, uma honra para mim participar dessas aulas, desse curso. Esclarecer inicialmente também que eu não sou um especialista em política externa norte-americana, embora tenha algum acúmulo nessa área, de modo que eu preparei uma exposição que pretende ser curta, relativamente sintética, porque eu acho que é mais proveitoso você responder às indagações, às dúvidas dos ouvintes, como eu sei que serão muitas, é melhor, então, fazer uma exposição mais curta, mais resumindo as questões básicas, e depois ir aprofundando através do debate, que é a forma que eu acho que é mais interessante e proveitosa de você dar uma alta. Bom, antes de falar propriamente da integração latino-americana e o papel dos Estados Unidos nela, nós temos que compreender quais foram, desde seu início, as grandes diretrizes da política externa norte-americana, as grandes preocupações dos Estados Unidos desde seu início, em relação não só ao mundo, mas especificamente em relação ao continente americano e à América Latina em particular. ou seja, a política externa é o quadro, o marco no qual se insere a América Latina e o continente americano, de um modo geral, para os Estados Unidos. Bom, vamos começar do início, é sempre bom começar do início. Logo após a independência dos Estados Unidos, em 1976, em 1776, você tinha um conjunto de colônias relativamente pequenas e extremamente frágeis. pequenas territorialmente em relação ao que os Estados Unidos é hoje e, principalmente, em relação aos grandes territórios que ainda estavam sob o domínio de potências europeias, como a Espanha, que tinha os territórios desde o México até a América do Sul, com a exceção do Brasil, o Império Brasileiro. Aliás, na época ainda não era Império, era uma monarquia, monarquia portuguesa, mas que já era um território bastante volumoso, estava extenso. E também as possessões coloniais da França, na Lusíânia, no que é hoje o Quebec, e em várias ilhas do Caribe e também da Grã-Bretanha, que, mesmo perdendo as colônias norte-americanas, ainda tinham possessões coloniais no Caribe. E não só no Caribe, mas também no norte da América do Norte, no que é hoje o Canadá. Então, essas novas, esse novo país que emergiu ao final do século XVIII, primeira grande democracia república e democracia moderna, ele estava numa situação de extrema fragilidade. fragilidade política, porque era uma independência ainda não consolidada, de forma nenhuma não consolidada, era uma dependência, era frágil também economicamente, porque eu tinha uma relação de extrema dependência comercial e econômica da metrópole, seja da Grã-Bretanha, e uma fragilidade também em termos militares, porque os Estados Unidos, mesmo naquela época, estavam muito longe de ter o poderio militar que tem hoje em dia. A Grã-Bretanha, a França, a própria Espanha tinha um poderio militar bem maior do que os Estados Unidos naquela época, no início da sua independência. Além disso, havia um vasto território inexplorado, ou parcialmente explorado, muito pouco explorado, que era dominado pelos nativos, pelas tribos indígenas, pelos nativos norte-americanos. Então, o ambiente que cercava essa grande, esse novo país era um ambiente bastante hostil, ou era visto, pelo menos, como um ambiente bastante hostil pelos founding fathers, pelos arautos da independência norte-americana. portanto, naquela época, no início da independência dos Estados Unidos, havia uma preocupação defensiva muito grande. Os Estados Unidos estavam muito preocupados em relação à consolidação da independência, uma nova invasão por parte da Grã-Bretanha, ao domínio que outras potências estrangeiras europeias tinham no continente americano, e também em relação aos grandes territórios inexplorados que ainda estavam naquela época, que soube domínio de nativos norte-americanos. Essa preocupação muito defensiva se plasmou, por exemplo, em algumas medidas. Por exemplo, a segunda emenda do Estado, uma famosa segunda emenda norte-americana, que permite que os cidadãos norte-americanos possam cortar armas e formar milícias, além de obedecer a uma inquietação interna, ou seja, a possibilidade da população ter que reagir ante ambições autoritárias de líderes locais, também tinha uma projeção no cenário mundial. Havia o temor de que a Inglaterra e outras potências europeias poderiam agredir, agredir de morte, um novo país independente. E isso acabou sendo revelado verdadeiro, porque em 1812 houve uma guerra entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Os Estados Unidos, forças estadunidenses invadiram Toronto, que era uma cidade dominada pelos ingleses, no que é hoje o Canadá, e em retaliação a Grã-Bretanha invadiu os Estados Unidos, não só invadiu os Estados Unidos, as forças militares britânicas conquistaram Washington, conquistaram Washington, invadiram a capital, não só invadiram a capital, como incendiaram a capital, incendiaram inclusive o congresso da época, que evidentemente não é esse prédio de hoje, e incendiaram também a Casa Branca da época, que não é essa Casa Branca, construída com trabalho escravo, era outra Casa Branca, outra residência do presidente. E o presidente, 80% da população de Washington e o próprio presidente tiveram que fugir da capital. Então, havia sim, era uma ameaça concreta, ameaça concreta à independência, à integridade do território norte-americano e, portanto, essa preocupação defensiva era muito presente na política externa da Norte-Americana, talvez a principal preocupação da política externa norte-americana na época era com essa fragilidade, essa fragilidade do país, um país que era uma exceção no continente norte-americano, aliás, uma exceção no mundo também, só deixou de ser exceção em 1789 com a Revolução Francesa que criou uma nova república, uma outra república, uma outra democracia moderna, mas era um país no início cercado por potências estrangeiras monarquistas e por territórios coloniais muito extensos dominados por potências europeias monarquistas. Mas, além disso, além dessa preocupação defensiva com a fragilidade, muito vinculada a essa preocupação defensiva, havia também uma preocupação ofensiva dos Estados Unidos. O que consistia essa preocupação ofensiva? Consistia justamente em superar a fragilidade, superar a fragilidade inicial através do que, essencialmente? Através de expansão territorial em segundo lugar, em segundo lugar no início e depois se tornou o primeiro lugar a preocupação expansão econômica e comercial dos Estados Unidos. Os Estados Unidos na época eram um país ainda muito independente comercialmente da Inglaterra e de outras potências europeias. Então, havia vinculado a essa preocupação defensiva com a fragilidade, havia uma preocupação ofensiva vinculada à necessidade de superar a fragilidade. a fragilidade inicial através da expansão territorial e da expansão econômica e comercial. Além da expansão política, óbvio que se segue a expansão econômica e comercial. E, no que tange à expansão territorial, havia três grandes fronteiras. Havia a fronteira norte, que estava dominada pela Grã-Bretanha, no que é hoje o Canadá, que se estendia ao norte dos Estados Unidos. Havia também a fronteira oeste, que era dominada por tribos de nativos norte-americanos, que era considerada um território hostil. e havia por último a grande, a maior das fronteiras, que era a fronteira sul. A fronteira sul dominada pela Espanha, no que é hoje o México, no que é hoje a Flórida e outros territórios do sul dos Estados Unidos, etc. etc. Então, além da política externa norte-americana, ela começou a se formar, começou a se consolidar com o suposto, com um quadro de fragilidade, com esses componentes, componentes defensivos e o componente ofensivo. Então, desde o início da criação do Estado norte-americano independente, Estados Unidos independente, a política externa norte-americana, ao contrário do grande mito que se criou ao longo dos anos, nunca foi isolacionista. Tem essa tese, esse mito de que a política externa norte-americana, no início, era uma política externa isolacionista. Não é verdade que, até 1898, com a guerra em Cuba contra Espanha e, até a Segunda Guerra Mundial, segundo outros Estados Unidos, não tinha preocupações não tinha preocupações, digamos, ofensivas em relação a outros territórios. Não é verdade. A política externa norte-americana nunca foi isolacionista. Nunca foi isolacionista. Ela foi, desde o início, desde o início, unilateralista em relação a interesses de outros países. Os Estados Unidos sempre se preocuparam na expansão dos seus próprios interesses, dos seus interesses únicos e próprios no mundo, em particular no continente americano, mais em particular ainda em relação à América Latina e ao Caribe. Então, nos primeiros 50 anos, mesmo no início, essa foi uma política externa extremamente expansionista. Expansionista e agressiva, bastante agressiva, principalmente desde o início do século XIX, extremamente agressiva, extremamente expansionista. Então, o próprio Washington falava que para assegurar a paz, os Estados Unidos tinham que estar preparados para a guerra. Ele dizia, Washington tinha essa tese. Não só, e isso não era só em relação a possíveis agressões de potências estrangeiras, em relação ao domínio dos Estados Unidos no próprio continente norte-americano. Então, ele chamava isso de neutralidade armada. Os Estados Unidos tinham que ser neutros em relação às disputas entre as potências europeias. Isso sim, nesse sentido, eles eram isolacionistas entre aspas. Não queriam, pelo menos no início, não queriam se meter nas disputas entre as potências europeias. mas, por outro lado, eles começaram a praticar uma política extremamente agressiva, extremamente agressiva, desde o início, de expansão territorial e de expansão econômica e comercial no continente americano. em continente americano. Então, isso foi feito. No que tange a expansão territorial, os Estados Unidos logo começaram a se apossar de territórios. Quer via compra, quer conquista militar, quer negociação política, etc. eles passaram não só consolidar o território das colônias, mas também a expandir significativamente o território dos Estados Unidos. Então, houve a expansão para o oeste, todo mundo conhece, a expansão cada vez maior para o oeste, para ocupar os territórios dos indígenas norte-americanos. Houve também alguma expansão em relação ao norte dominado pela Grã-Bretanha, no que é hoje o Canadá. Mas a grande expansão territorial nos Estados Unidos, desde o início, se deu no domínio espanhol, ou seja, na América Latina. América Latina e Caribe. essa foi a grande expansão. Então, você teve a anexação do leste, aliás, primeiro do oeste da Flórida, depois do leste da Flórida, depois a compra da Lusiana, que pertencia à França, em 1831, e depois as grandes guerras, as grandes invasões no território espanhol, no que hoje é, no que era parte do México, da província do México na época. Então, todos aqueles estados do sul dos Estados Unidos, que vão do oeste, do Atlântico ao Pacífico, foram conquistados contra o domínio espanhol, Califórnia, Novo México, Arkansas, Nebraska, Texas, Queraterra, Flórida, etc., todos esses territórios, que têm nome, até o nome das cidades até hoje são espanhóis, Los Angeles, São Francisco, San Diego, Texas, Queraterra, enfim, enfim, tudo isso foi conquistado ao longo do século para a primeira metade, principalmente primeira metade do século XIX, através de conquistas militares. Houve guerra contra o México para conquistar território, contra o México, contra a Espanha, para conquistar esses territórios. em 1850, as colônias já, quer dizer, os Estados Unidos já tinham triplicado de tamanho, em função dessas políticas ofensivas, militares, contra a América, contra territórios que pertenciam à Espanha, que pertenciam a colônia espanhola, principalmente para a espanhola, mas também França, etc., além da expansão para o oeste na conquista dos territórios antes dominados pelas tribunas. Dizem que foram exterminadas, basicamente exterminadas por essa política bastante agressiva de expansão territorial. Mas, além da expansão territorial, que acho que todo mundo conhece, houve também uma expansão econômica e comercial, uma forte expansão econômica e comercial desde uma política agressiva, expansão territorial, expansão da economia e do comércio dos Estados Unidos, principalmente em direção ao sul. Talvez as pessoas não saibam disso, mas em 1800, no início do século XIX, o primeiro parceiro comercial dos Estados Unidos era a Grã-Bretanha, por motivos óbvios, que tinha sido a metrópole dos Estados Unidos e ainda havia muitos laços econômicos e comerciais. O segundo parceiro comercial dos Estados Unidos era a França, que também era uma grande potência colonial da época, não tanto como a da Terra, mas era, e o terceiro parceiro comercial era Cuba. Cuba era o terceiro parceiro comercial dos Estados Unidos. Depois da conquista da compra da Lusiane, se estabeleceu uma rota comercial importantíssima, para a economia norte-americana, que era a rota comercial que partia do porto de New Orleans, Nova Orleans, em direção ao Caribe e em direção à América do Sul também, em direção à América do Sul. Então, houve, desde o início, uma forte, uma política bastante agressiva também de expansão econômica, comercial em direção, sobretudo, não apenas, mas em direção, sobretudo, ao Caribe e ao resto do continente americano ao Sul. O comércio, essa corrente de comércio quadruplicou em poucos anos em função dessa política agressiva. Repito, o Caribe e a América do Sul, mais Caribe que a América do Sul, representavam, e a América Central também representavam uma vertente, a expansão para esses países, do comércio da economia norte-americana, para esse país, representavam uma vertente importantíssima da afirmação dos interesses norte-americanos no mundo. Então, resumindo de forma muito sintética essa questão que é bastante complexa, estou aqui dando pinceladas muito básicas sobre isso, a política externa norte-americana desde o seu início tinha algumas preocupações básicas. A primeira era prevenir a fragmentação do país. Por quê? Por causa da fragilidade e por causa da fragilidade tanto militar, quanto econômica, etc., existia o perigo de que as colônias se fragmentassem e o país não pudesse manter a sua integridade territorial. A segunda preocupação era com a consolidação do território das colônias, mas com a expansão territorial dessas ex-colônias, desse novo país. Havia uma preocupação clara em relação a isso, que está marcada desde Washington e Thomas Jefferson, mas que foi se ampliando ao longo do tempo. A terceira preocupação era com o crescimento e a expansão do comércio, porque os Estados Unidos ainda eram muito dependentes da Inglaterra e de outros potentes europeus e queriam, e queriam obviamente superar essa fragilidade expandindo o seu comércio. E a rota natural de expansão desse comércio era em direção à América Latina, ao Caribe e à América Latina, porque os outros, porque eles não tinham condições, naquela época pelo menos, de competir com as potências europeias em outros territórios. ou quarta preocupação é impedir nova colonização europeia e neutralizar a influência europeia no território não só norte-americano, mas no território americano, continente americano de um modo geral. Isso é muito importante. Ou seja, os Estados Unidos se enxergavam como, já naquela época, como arautos da democracia, de valores civilizatórios, que tinham que impedir que o continente americano continuasse sobre o domínio de potências europeias, principalmente potências europeias monarquistas. A quinta preocupação era excluir a monarquia do continente americano, por causa disso tudo, por causa disso tudo que eu falei. Isso, então, desde o início começou a se conformar uma política externa que em relação que enxergava a América Latina, o que é hoje a América Latina, como um território de influência natural dos Estados Unidos. Aliás, não só de influência natural, mas de expansão natural dos interesses norte-americanos americanos no mundo. Os Estados Unidos acreditavam que o continente norte-americano deveria estar sob a influência dos valores e dos interesses dos Estados Unidos, em contraposição aos interesses das potências europeias, principalmente das potências europeias monarquistas. Então, isso, a política externa, a política externa estava combinadas no que alguns atores chamam intermastic politics, ou seja, combinação de interesses domésticos com combinação, interesse doméstico combinados com interesses internacionais expansionistas, expansionistas tanto do ponto de vista territorial quanto do ponto de vista econômico e comercial. Então, a grande estratégia norte-americana que combinava interesses defensivos e ofensivos eram interesses domésticos e interesses internacionais era a de criar um bastião norte-americano no ocidente, particularmente no continente americano. E, mais particularmente ainda, na América Latina, no Caribe e na América Latina. Então, esse desejo de hegemonia, essa necessidade de hegemonia, desejo ou necessidade de hegemonia dos Estados Unidos em relação ao Caribe e à América Latina é algo que se delineou desde o início da independência norte-americana. Não é algo que foi criado depois, depois da Segunda Guerra Mundial ou depois, no início do século XX com o Teodoluso? Não. Não. Isso estava em linhas gerais, ainda que incipiente, conformado desde o início da independência, desde a independência dos Estados Unidos. o Alexander Hamilton, que foi um dos grandes líderes iniciais dos Estados Unidos, advogava que os Estados Unidos para se protegerem, para serem uma grande nação, tinham necessariamente que se expandir para o Sul. Necessariamente que se expandir para o Sul. e isso não apenas com as guerras comerciais, com as guerras militares, estrito-senso, que conquistaram grande parte do Sul dos Estados Unidos, tirando territórios da Espanha, mas também em relação ao resto, ao resto, mas também à prestação econômica, comercial, em relação ao Caribe, em relação à América Central, em relação à América do Sul também. Em relação à América do Sul também. Essa preocupação com esse bastião norte-americano no continente americano, nas Américas de um modo geral, acabou sendo consolidada de forma teórica, digamos assim, na chamada Doutrina Mongol. O que dizia a Doutrina Moro, que teria sido feita pelo presidente Moro, mas na realidade não foi feita pelo presidente Moro, foi pelo John Kinsey Adams, que era secretário de Estado, foi ele que formulou a chamada Doutrina Moro, ele é chamado Doutrina Adams, mas não, mas pelo fato do presidente ter sido Moro, virou a Doutrina Moro. o que dizia essa Doutrina, o que diz essa Doutrina Moro? A Doutrina Moro diz que os Estados Unidos têm um papel, basicamente, simplificando muito a questão, têm um papel de se atribuir nessa Doutrina Moro, os Estados Unidos se autoatribuíram, autoatribuíram, o papel de tutor das Américas, tutor das Américas, ou seja, as Américas teriam que ser uma zona de influência natural e exclusiva dos Estados Unidos, e isso inclui todo mundo, inclui o Caribe, a América Central e nós, e a América do Sul e nós, também brasileiros, nós estávamos incluídos, até hoje estamos incluídos nessa Doutrina Moro, e, além disso, combinado com essa Doutrina Moro, havia, também, o mito do destino manifesto, o que é isso? Destino manifesto dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, por ser um país excepcional, ou seja, ter valores civilizatórios excepcionais, ter sido a primeira democracia moderna, a primeira república moderna, e por estar imbuído de valores também, além de valores civilizatórios, valores religiosos, superiores, ela tinha, os Estados Unidos tinham esse destino de serem grandes e de dominarem o continente americano como zona de influência e hegemonia exclusiva. além disso, essa doutrina Monroe e o destino manifesto eram complementados por algo que é muito importante, que eu julgo que é muito importante, que é o seguinte, a crença que os países da América, da América, maior parte do Caribe, da América Central e da América do Sul eram países inferiores em termos de valores civilizatórios, em termos culturais e em termos raciais, países inferiores, de modo que a doutrina Monroe e o destino manifesto também eram reforçados nessa pretensão hegemônica por uma crença de que nossos países do Caribe e da América Latina eram países culturalmente e racialmente inferiores aos Estados Unidos. Isso é muito importante. Por quê? Porque essa crença permanece até hoje. Até hoje. Na verdade, essa crença foi modernizada de forma relativamente recente por uma escola norte-americana chamada Samuel P. Huntington, que escreveu O Choque das Civilizações. que ele acha que no mundo pós-Guerra fria os choques seriam entre os países e se dariam por razões religiosas e culturais. E, nesse livro, ele tem uma série de classificações das culturas. tem a cultura nipônica, a cultura chinesa, a civilização cinese, civilização nipônica, civilização hindu, civilização árabe e muçulmana, civilização budista, e por aí vai. E uma das civilizações seria a civilização latino-americana, que não faria parte da civilização ocidental. o Samuel P. Hunt acha que nós, latino-americanos, não fazemos parte da civilização ocidental. Não fazemos. A civilização latino-americana, e ele diz isso claramente, pela influência africana e indígena, africana e indígena, não faz parte da civilização ocidental. É uma subespécie inferior da civilização ocidental. Então, de modo que vocês podem ver que isso permanece até hoje. Isso que se construiu lá no passado, no início, permanece até hoje de forma modernizada, modificada, mas permanece. Bom, eu já estou falando demais, mas, enfim, essa ideia de pretensão, essa pretensão de hegemonia dos Estados Unidos na América Latina, ela, num primeiro momento, teve um aspecto militar importante. Os Estados Unidos invadiram muitos países da América Central e muitos países do Caribe também, principalmente no início, no século XIX. Eu vou dar aqui um exemplo muito rápido para vocês terem uma ideia, que é o da Nicarágua. Lá, a Nicarágua foi invadida várias vezes, não uma vez, mas várias vezes, por um filibusteiro chamado William Walker com apoio do governo norte-americano. E esse senhor se proclamou regente da Nicarágua. E houve uma guerra popular contra os norte-americanos, contra o domínio norte-americano na Nicarágua. Essa guerra popular, essa primeira guerra popular da Nicarágua contra o domínio norte-americano terminou na chamada Batalha de San Jacinto, que ocorreu em 14 de setembro de 1856, quando as forças populares nicaragüenses derrotaram as forças do filibusteiro William Walker. E essa, significativamente, curiosamente, a Batalha de San Jacinto é uma, se não a primeira, a principal data, se não a segunda, é a principal data nacional da Nicarágua. é o que se é comemorado há muito tempo, é uma grande data nacional da Nicarágua, é a Batalha de San Jacinto, não contra a Espanha, mas contra os Estados Unidos, contra os Estados Unidos, contra uma força bélica norte-americana. depois, já no século XX, no século XX, os Estados Unidos interviram na Nicarágua contra as forças de Augusto Cesar Sandino. Aliás, foi nessa ofensiva militar dos Estados Unidos contra o Augusto Cesar Sandino que se utilizou pela primeira vez a aviação para bombardear forças militares e alvos civis. Não foi Guernica, não. Todo mundo acha que foi Guernica, não foi. Foram os norte-americanos na Nicarágua. Eles utilizaram bombardeios de Havilland para bombardear cidades e povoados que estavam sob domínio das forças de Augusto Cesar Sandino. Essa foi a primeira grande experiência militar de utilizar a aviação para bombardear tanto os alvos militares quanto os alvos civis na história, antes de Guernica, antes da Espanha e de Guernica. Depois teve os contas e por aí vai. Por isso, vocês podem ver como há uma linha de continuidade. Esse exemplo da Nicarágua é muito elucidativo sobre isso. É uma coisa que vem desde o século XIX. Intervenções contínuas, militares, econômicas, continuamente desde o século XIX até os nossos dias. mas isso não ficou apenas no terreno militar. Isso foi também econômico e comercial. Os Estados Unidos sempre tiveram uma preocupação muito grande em assegurar que os países tivessem os portos abertos para os produtos norte-americanos. então foi feito por exemplo um tratado no meado do século XIX com a Grande Colômbia cuja preocupação inicial era exatamente essa, assegurar que o território da Grande Colômbia estivesse aberto à navegação e ao comércio de produtos norte-americanos. Isso aconteceu também na América Central e aconteceu em outros países da América do Sul também. Essa preocupação em assegurar que esses países estivessem abertos à navegação e aos produtos produzidos nos Estados Unidos da América. Tanto é assim que houve uma preocupação muito grande principalmente no século XVIII de se criar se priorizar enquanto ao poder militar da Marinha Norte-Americana. A Marinha Norte-Americana ter uma Marinha Norte-Americana moderna não apenas para se defender de potências navais externas, mas para assegurar os seus interesses no Caribe e assegurar seus interesses na América do Sul. e de ter também dentro da Marinha uma força auxiliar que permitisse intervir nesses países casos necessários, que são os marines, os famosos marines. Os marines nasceram dessa preocupação, quer dizer, ter uma força auxiliar, uma força dentro da Marinha capaz de fazer intervenções militares em territórios distantes. Mas essa preocupação não foi apenas militar e não foi apenas econômica e comercial, foi também uma preocupação com a integração. O que é que o estudo isso tem a ver com a integração latino-americana? Tem a ver com o seguinte, é que os Estados Unidos sempre enxergaram a integração do continente americano como um processo dependente de seus interesses geoestratégicos, dos seus interesses econômicos, dos seus interesses militares e políticos. Ou seja, sempre enxergaram que a integração latino-americana teria que ser basicamente uma integração não dos Estados latino-americanos entre si, de forma independente, mas dos Estados latino-americanos e caribenhos em relação aos Estados aos interesses norte-americanos. Seria uma integração assimétrica, integração desses países aos interesses norte-americanos. Ou seja, a integração da América Latina e do continente americano teria que se dar pela via da consolidação dos interesses norte-americanos nesses territórios. Esse é o ponto principal. Não se trata de dependência da integração dos países da latino-america entre si, mas de integração dos países latino-americanos e caribenhos aos interesses norte-americanos. É claro que houve também tentativas de fazer isso pela via do convencimento, pela política de boa vizinhança, por aí vai. então o presidente Franklin Roosevelt, ao contrário de Theodore Roosevelt, que advogava o chamado Big Stick em relação à força militar em relação ao domínio dos Estados Unidos no continente americano, ele resolveu acentuar a política de boa vizinhança. Inclusive, ele chegou, na época dele, ele chegou a suprimir a emenda Platt da Constituição Cubana. Os Estados Unidos tinham feito uma Constituição em Cuba pela qual, segundo essa continha chamada emenda Platt, pela qual os Estados Unidos podiam intervir em Cuba sempre que achassem que seus interesses poderiam ser prejudicados. Estava na Constituição Cubana isso. Até 1898, se não me engano. Aliás, foi revogada em 1933 1934, se não me engano. Mas havia essa emenda. Os Estados Unidos tinham o direito constitucional de intervir em Cuba sempre que quisessem, sempre que achavam que seus interesses estivessem ameaçados. O Franklin, o Franklin Lundgren, o Rufo, constrangido com esse tipo de comportamento, revogou isso e passou a advogar o domínio para a política de boa vizinhança, ter bons relacionamentos com os países latino-americanos, mas sem intervir. Claro que isso não foi para a frente. Na realidade, os Estados Unidos, mesmo no siglo XX, continuaram a intervir abundantemente de forma militar, disfarçada ou não disfarçada, direta ou não direta nos países latino-americanos, mas houve uma certa preocupação também. Em alguns momentos, não foi algo o tempo todo caricatural, houve momentos em que houve essa preocupação de alguns setores da política interna norte-americana em ter, dominar ou ter hegemonia em relação ao Caribe e ao território latino-americano de forma um pouco mais suave, com soft power também, além do hard power, com soft power também. Mais tarde, houve a aliança pelo progresso, desenvolvida pelo John Kennedy, que era a aliança para o progresso. Os Estados Unidos estavam muito preocupados com a expansão do socialismo no mundo e resolveram instituir um plano março para a América Latina chamado Aliança para o Progresso, só que também não funcionou porque os Estados Unidos exigiam condicionalidades para emprestar dinheiro para os países latino-americanos e caribenhos. Então, a maior parte dos países queriam dinheiro dos Estados Unidos para desenvolver infraestrutura, óbvio, enfrentar a precariedade da fragilidade das economias latino-americanas nessa área, mas os Estados Unidos exigiam em troca que os países tivessem em orçamentos equilibrados e que abrissem mais as economias ao comércio norte-americano. Então, desde a conferência da Punta da Leste, da qual participaram o Brizola e o Che Guevara, que deu início à Aliança para o Progresso, à Discussão da Aliança para o Progresso, ficou claro que era uma coisa que não iria funcionar. até o Roberto Campos, que é um nosso economista mais liberais, históricos, mais comprometidos com a ideologia econômica liberal, criticava essa Aliança para o Progresso, dizendo que os Estados Unidos só tinham preocupação com estabilidade orçamentária e que não se preocupavam realmente com o desenvolvimento dos países latino-americanos. Mais tarde, aliás, já no século XX, os Estados Unidos tentaram fazer uma integração da América Latina a partir de seus interesses próprios. Integração política, comercial, e depois econômica, comercial, etc. No final do século XIX, eles fundaram, a partir de seus interesses, as grandes conferências pan-americanas, chamadas pan-americanismo. Se fizeram, se não me engano, cerca de nove conferências disso para integrar o continente americano ao livre comércio, ou seja, aos interesses comerciais e econômicos dos Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve o esforço para se criar a OEA, a OEA começou a funcionar em 1951, a OEA nada mais é que um projeto de integração e a política da América Latina e a política militar, no campo de defesa também, que tem o TIAR, chamado Tratado de Proteção Mútua, sob o ponto de vista dos interesses norte-americanos. A OEA sempre foi um organismo dominado pelos interesses norte-americanos e que foi criado e sempre atuou no sentido de fazer com que os interesses da América Latina, estivessem alinhados, interesses econômicos, interesses políticos, interesses militares e defesa, estivessem alinhados aos interesses norte-americanos. Isso só foi mudar com a criação da UNASUL, que criou, já no período do governo do PT, que criou um conselho de defesa, um conselho de defesa próprio, que procurava fazer com que a estratégia de defesa do continente da América do Sul fosse feita a partir dos interesses próprios dos países, sem a interferência dos Estados Unidos e de qualquer outra potência estrangeira aqui na América Latina. Mas esse projeto já foi abandonado pelo governo Temer e agora pelo governo Bolsonaro. E o grande projeto de integração da América Latina sob a hegemonia dos Estados Unidos foi, evidentemente, a ALCA. O que é a ALCA? A ALCA nada mais é do que um NAFTA ampliado. Ou seja, ele prevê a integração do continente americano aos interesses basicamente econômicos e comerciais dos Estados Unidos. E o que a ALCA como NAFTA já está implantado, mas o que a ALCA previa para a América Latina? Quer dizer, que os países latino-americanos abrissem sua economia para os Estados Unidos, protegessem protegessem os interesses dos investidores norte-americanos através de uma série de cláusulas que tornavam absolutos os interesses dos investidores norte-americanos em detrimento dos interesses nacionais. Além de abrir a economia e de proteger os interesses dos investidores, a ALCA também tinha cláusulas relativas à ciência e tecnologia que impediam a implantação e desenvolvimento de ciência e tecnologia no continente próprio no continente norte-americano, cláusulas ambientais favoráveis aos interesses norte-americanos na América Latina, por aí vai, de forma que se implantada, depois a gente pode discutir isso com maior acuidade, se implantada, a ALCA teria imposto limites intransponíveis para a criação de políticas de desenvolvimento, políticas de ciência e tecnologia, políticas de industrialização, enfim, uma série de políticas imprescindíveis nos países da América Latina. Em sentido, como acontece hoje com o México, o México, não sei se vocês sabem, mas já está, o NAFTA já está em vigor há mais de 20 anos, em 2014, aliás, em 2013, ele completou, o NAFTA completou 20 anos e foram feitas uma série de avaliações sobre os impactos concretos disso na economia mexicana e isso, com conclusão, que foram desastrosas. O México virou uma grande maquiladora de produtos norte-americanos. Depois a gente pode discutir isso com mais vagar, mas o México hoje não tem política industrial própria, não tem política de ciência e tecnologia própria. O México, na realidade, produz muito pouca inovação tecnológica, quase nada, quase nada. E a própria agricultura mexicana foi extremamente prejudicada. A culinária mexicana se baseia muito no milho e, hoje em dia, o milho é consumindo quase que todo ele importado dos Estados Unidos. O México importa hoje cerca de 3 bilhões de dólares dos Estados Unidos em milho. Até na agricultura a dependência se tornou muito forte. A dependência em relação aos Estados Unidos se tornou muito forte. e isso se repercute também em todas as áreas, além de em comércio, economia, se repercute também no plano político, evidentemente. Agora, o novo governo do López Obrador está querendo superar isso, mas vai passar por muitas dificuldades para conseguir fazer isso, porque essas cláusulas são imperativas. a melhor maneira de você consolidar a dependência econômica e comercial de um país e consequentemente política de um país é via acordo internacional. Você faz um acordo internacional como o NAFTA ou você adere a um acordo internacional como a ALCA, pronto, você praticamente liquida a sua possibilidade de ser um país independente, soberano, de ter política de desenvolvimento própria, de ter política de industrialização própria, de ter política de ciência e tecnologia e inovação própria, até mesmo políticas de serviços públicos como educação e saúde podem ficar comprometidas por esse tipo de acordo. Então, os Estados Unidos, resumindo a questão, nunca sempre se opuseram a uma integração latino-americana e caribenha que possibilitasse a afirmação dos interesses próprios desses países no continente americano e no cenário mundial também. Os Estados Unidos sempre em função dessa política externa, agressiva, expansionista, etc., sempre terem enxergado a América Latina como sua zona de influência natural, como seu destino manifesto, sempre se opuseram a esse tipo de integração. Então, os Estados Unidos nunca viram com bons olhos e sempre se opuseram ao Mercosul. Mercosul, a ALBA e a outros mecanismos de integração da América Latina, que propugnavam pela afirmação pela integração a partir dos interesses próprios desse país e a articulação desses interesses próprios independentes ou relativamente independentes, tanto no continente norte-americano quanto no mundo como um todo. O Mercosul é um projeto, vocês provavelmente vão debater isso com mais precisão e profundidade na próxima aula, é um projeto que inspira na União Europeia, um projeto da União Europeia. Então, o marco fundamental do Mercosul é a União Aduaneira. O que é a União Aduaneira? A União Aduaneira é um mecanismo pelo qual os países que fazem parte desse bloco têm uma tarifa externa comum, ou seja, se privilegia o comércio, livre comércio entre os países que compõem o bloco, aí as taxas na maior parte das cadeias produtivas vão para zero, mas, ao mesmo tempo, têm uma tarifa externa comum para proteger esse território da concorrência de potências extra-regionais, potências externas. Então, você tem tarifa próxima de zero entre os países, mas, ao mesmo tempo, você tem uma tarifa externa comum, que varia muito de acordo com os produtos, para proteger esse mercado comum da influência ou da concorrência de potências internacionais. E o que isso cria? Isso cria a possibilidade de você ter políticas econômicas e comerciais comuns, a possibilidade de você ter políticas de desenvolvimento comuns, você ter a possibilidade também de ter políticas de ciência e tecnologia comuns, e, com isso, você promover, estimular o desenvolvimento desses países. A ideia é você unir forças para ter uma maior presença, não só para se defender da concorrência de potências, de potências extra-regionais, mas também a possibilidade de se concorrer com maior facilidade em mercados mundiais, através da integração, você poderia construir uma agricultura mais robusta, uma agricultura comum mais robusta, uma indústria mais robusta, enfim, assim, ciência, projetos de ciência e tecnologia mais robustos, de forma a poder projetar seus interesses, todos os países daquele global poderem projetar seus interesses de forma mais autônoma e mais exitosa. E isso contraria os interesses norte-americanos. Os Estados Unidos nunca viram com bons olhos o Mercosul e outros projetos de integração latino-americana com a Alba, etc. Nunca viram com bons olhos. O que eles querem? Eles até admitem a integração latino-americana desde que seja com regionalismo aberto, o que significa isso? Quer dizer, os países da América do Sul, da América Central, podem praticar livre comércio entre si, mas não pode ter o dono em rodadeira. não pode ter nenhuma em rodadeira. Tem que ter livre, tem que ter tarifa zero, preferir tarifa zero ou tarifa muito baixa, em relação aos Estados Unidos. E aí você mata a integração regional. Você mata essa estratégia de integração regional como um instrumento de promoção do desenvolvimento autônomo. Porque se você abre, como o México fez, em relação à grande potência mundial, à grande economia mundial, abre a sua economia dessa forma, você, evidentemente, não vai ter política de desenvolvimento própria, não vai ter política de industrialização própria, não vai ter política de cistologia própria. Você vai se tornar, você vai ter uma integração, mas uma reterrigação totalmente dependente em relação aos interesses norte-americanos. Daí porque os Estados Unidos sempre viram com, não viram, sempre viram com má vontade, o Mercosul, a ALBA, enfim, outros projetos de integração que tinham essa visão estratégica, de integrar para se tornar mais fortes, integrar para se referir seus interesses próprios. para desenvolver suas políticas próprias, tanto internamente quanto externamente. Sempre viram isso com muita má vontade. E essa má vontade foi ampliada agora pela preocupação dos Estados Unidos em relação à crescente influência da China, que está se tornando a grande potência mundial, da China, da Rússia também, no campo unitar, no continente norte-americano. Então, hoje em dia, os Estados Unidos têm uma preocupação, é a grande, é a grande preocupação deles no atual momento, é impedir que a China e que a Rússia tenham influência significativa no seu quintal, que eles chamam, eles sempre consideraram isso como um quintal. Em espanhol tem uma expressão mais crua, mais forte, que é pátio traceiro, quintal dos fundos. Isso aqui, para eles, sempre foi o quintal dos fundos desde o início, e eles veem a perda de influência sobre o seu quintal, o seu pátio traceiro, como uma grande ameaça à sua segurança. daí a ofensiva, a ofensiva, que acho que já tiveram aula sobre isso, moderna contra os regimes mais independentes da região, contra o Lula do PT, contra contra Sandinista da Nicarágua, contra a Venezuela, contra os governos peronistas na Argentina, contra o Equador, governos progressistas do Equador, etc. Houve uma ofensiva muito grande e recente, não apenas em função dessas preocupações históricas nos Estados Unidos em relação à América Latina, mas também em relação à crescente influência que a China e no campo militar a Rússia estavam tendo, pelo menos, na América do Sul e na América Latina e Caribe como um todo. Então, eu creio que já falei demais, desculpem se eu fui extremamente sintético, dando pinceladas muito abrangentes sobre essa questão, mas eu creio que com o debate, com as perguntas, a gente pode aprofundar aspectos que eu omiti ou que eu falei muito rapidamente nessa exposição inicial. Então, fico aguardando as intervenções, as perguntas, e aí volto a agradecer a todos mais uma vez por essa oportunidade. muito bem. Então, conforme eu expliquei no início, enquanto o Marcelo Zero ia fazendo a exposição dele, eu ia explicando a exposição para a situação de uma treinada. Então, o que eu vou fazer agora é fazer com o Marcelo Zero essas questões que eu estou comendo em nota, não são três exatamente, mas são questões que eu estou aparecendo nos comentários, às vezes, por forma de pergunta, dúvida, questionamento. Nós temos pela frente 45 minutos, não é possível responder as dez questões, você escolha delas o que você achar mais adequado e possível responder. Lembrando, Marcelo, 322 pessoas acompanhando a tua exposição. vou repetir, 322 pessoas acompanhando. Uma pessoa, vou agora, então, apresentar as dez questões. Uma questão que apareceu foi que você comentasse se existe alguma semelhança, alguma similitude, alguma analogia entre o sul dos Estados Estados Unidos escravista e o Brasil escravista, no século XIX. Que tipo de analogia tem, se é que tem alguma relação entre o sul escravista dos Estados Unidos e a escravidão no Brasil, durante o século XIX? Uma segunda questão que foi solicitada é que você falasse mais da relação entre México e Estados Unidos, se possível, no período mais recente do governo Andres Manuel Lopes Obrador, mas de maneira geral também. A terceira questão que foi solicitada é que você falou do destino manifesto, a gente aqui no Brasil tem um governo que tem muito apoio em setores fundamentalistas e que, ao mesmo tempo, é muito pró-Estados Unidos. Esse discurso do destino manifesto não tem uma pegada fundamentalista também, não existe uma... A quarta questão que foi solicitada que você falasse é que faça mais sobre a organização dos Estados americanos. A quinta questão que foi comentada é a seguinte, no senso comum tem a ideia de que os Estados Unidos são mais agressivos europeus e que os europeus são mais razoáveis, mas algumas pessoas comentaram que o acordo comercial proposto pela Europa com o Mercosul era barra pesada, um acordo muito... Então, pediram que você falasse um pouco disso, uma análise meio comparada dessas relações comerciais. também foi pedido que você falasse sobre esse acordo México-Estados Unidos agora no dia 1 de julho, substituindo, digamos assim, o antigo Náctea. Algum tipo de comparação, quer dizer, o que mudou, o que não mudou, enfim. A sétima questão que eu anotei diz respeito às relações Obama, governo Obama, governo Dilma. e, de maneira mais geral, quem operou aqui a favor do golpe? Foi o Estado Profundo, foi o governo Obama ou foram ambos? Digamos assim, a questão é essa, ou seja, a relação do Estado de governo pode melhorar muito a depender do presidente ou existe um Estado Profundo operando, inclusive por cima e por sobre eventuais presidentes mais razoáveis. E sobre isso se pediu que você falasse algo específico sobre essa questão da FBI e Lava Jato. A oitava questão anotada diz respeito à pergunta feita a todos os palestrantes até agora. do ponto de vista do Brasil e da América Latina, o que é melhor, Trump ou Biden? Ou seja, do ponto de vista não do povo dos Estados Unidos, mas do ponto de vista das relações para nós aqui, para aquilo que a gente quer fazer. O que é melhor, que ganha o Trump ou que ganha o Biden? A questão seguinte, a nona questão é o tema do Haiti. Há pessoas que defendem a MINUSTAH e há pessoas que criticam a MINUSTAH. A pergunta é do ponto de vista dos Estados Unidos, a presença do Brasil no Haiti liderando a MINUSTAH foi útil para os Estados Unidos no sentido de ter cumprido um papel que na ausência do Brasil teria sido cumprido pelas tropas dos Estados Unidos ou não tem nada a ver esse raciocínio equivocado e aos Estados Unidos nem interessava que o Brasil tivesse protagonismo. Enfim, que opinião você tem sobre o tema Haiti deste ângulo da relação Estados Unidos com a América Latina? E última questão, é uma questão mais, entre aspas, de geopolítica, na aula dada pelo Celso Amorim e na aula dada pelo Samuel Pinheiro Guimarães, foi enfatizado que a nossa política, a política do Brasil deveria ter como foco a América do Sul. Já outros que aqui falaram disseram que não, que a nossa política deveria ter como foco a América Latina e Caribe, portanto, entrando no território diretamente área de influência dos Estados Unidos. Do teu ponto de vista, essa disjuntiva América do Sul, América Latina e Caribe faz sentido, independente do que está na Constituição, do ponto de vista da operação de um governo democrático popular aqui no Brasil, e o que uma opção ou outra traz em termos de conflito com os Estados Unidos. Então, são essas as questões. Como eu falei, são dez questões, é impossível responder todas. Você veja quais delas você acha interessante comentar. O nosso limite de horário aqui é 23 horas, então tem 40 minutos. Você, por favor, fique à vontade e pode responder o que você achar melhor. Obrigado pelas perguntas, pelas observações muito pertinentes, muito boas. Eu vou começar com duas questões que me parecem relacionadas, que é a questão Trump ou Biden e a outra questão sobre a intervenção aqui no Brasil, recente, se foi obra do Obama, se foi obra do Deep State ou de ambos e por aí vai. Bom, eu acho o seguinte, quando você fala de política externa norte-americana, nada é mais parecido com um republicano que um democrata. A política externa norte-americana não muda de forma significativa. Ela sempre tem com obsessão proteger os interesses norte-americanos no mundo e fazer o que for necessário fazer o que for necessário do a quem doer para manter esse interesse, para aprofundar a projeção desses interesses. Então, a mim me pareceu sempre uma ingenuidade achar que você ter um governo democrata, você vai ter mudanças significativas na política externa dos Estados Unidos, especialmente em relação à América Latina. Quando Obama foi eleito, se criou toda aquela expectativa, porque ele prometia usar mais soft power, apostar mais em alianças políticas com aliados tradicionais, com novos aliados, etc., 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 mas o que se viu, você teve discursos maravilhosos sobre isso, mas o que se viu na prática foi a continuidade da velha política. Em relação, por exemplo, ao uso da NSA aqui no Brasil, isso só foi aprofundado no governo Obama. Foi no governo Obama que se descobriu que apresenta a Dilma, a Petrobras, tudo isso aqui era espionado pela NSA norte-americana. O Obama também interviu quando julgou necessário na Síria, contrariando tudo o que ele tinha dito anteriormente. Então, é uma ingenuidade você pensar que a política externa norte-americana vai mudar muito ou mude de forma significativa a partir da alternância de poder entre republicanos e democráticos. Há uma linha de continuidade que você pode atribuir ao Deep State. Na realidade, não é o Deep State, é os interesses objetivos dos Estados Unidos. Interesse e objetivos dos Estados Unidos. os Estados Unidos com o governo democrata ou com o governo republicano não vão apostar em integração latino-americana autônoma. Ponto. Não vão. Não vão. Tá? Sempre vão se opor e sempre vão fazer esforços para que essa integração se dê de forma subalterna aos interesses norte-americanos. ponto. Você pode ter aí mudanças na forma, né? Talvez um governo democrata do Baia não aposte tanto numa intervenção na Venezuela, principalmente numa intervenção militar na Venezuela, como o Trump quer fazer. Mas, em uma instância, eles vão fazer. Se vocês entenderem que devem fazer, eles vão fazer também. talvez um governo democrata aposte mais no soft power. Mas a linha geral, repito, não muda. Não muda. E não é o chamado deep state. Pode ser também o deep state, porque tem interesses, divisões encrustadas há muito tempo nos estamentos burocráticos dos Estados Unidos. Tudo bem. Mas essa política externa é balizada pelos interesses objetivos dos Estados Unidos. E essa política externa sempre vai defender a projeção desses interesses na América Latina e no mundo da forma que lhe aprovê. Correio, eu disse aqui, a política externa norte-americana nunca foi isolacionista e sempre foi unilateralista. e sempre vai ser unilateralista. Os Estados Unidos sempre usam as instituições multilaterais quando lhes convém, mas quando é impossível utilizar as instituições multilaterais, eles atropelam, eles fazem o que bem entendem, tanto em governos republicanos quanto em governos democráticos. Tanto em governos republicanos quanto em democráticos. Essa é a diretriz geral bipartisan, como eles dizem, que contempla ambos os partidos. De modo que eu sempre achei isso uma grande genuidade, não aposto em mudanças significativas da política externa com o Joe Biden. Poderia ser com Sanders, com Sanders sim, porque Sanders propõe uma ruptura, efetiva, política efetiva nos Estados Unidos, tanto no plano interno quanto no plano externo. Mas o Sanders não está mais. Então, a política externa vai ser dominada pelos conservadores do Partido Democrata, que são a coisa mais semelhante que há em relação a um republicano. essa é a primeira questão que eu gostaria de responder. Em relação ao México, a questão do México nos Estados Unidos, eu já tinha adiantado aqui que o México aderiu ao NAFTA e com isso ele selou seu destino. O México selou seu destino. Vai ser muito difícil para o López Obrador superar isso. A esperança é que os Estados Unidos estão revendo o NAFTA. Os Estados Unidos estão revendo o NAFTA 2.0. Os Estados Unidos o Trump é extremamente protecionista, não gosta dos acordos de livre comércio, está querendo rever tudo isso, porque os Estados Unidos estão perdendo a guerra econômica internacional e comercial e tecnológica também. Com a China, os Estados Unidos estão revendo tudo isso. então, o novo então, o novo, esse novo, esse novo acordo, que é o USMCA, não é mais NAFTA, é o SMCA, então, ele tem uma série de preocupações protecionistas dos Estados Unidos, dos Estados Unidos. eles impedem, por exemplo, eles querem impedir com esse novo acordo que as indústrias transfiram, as indústrias se transfiram para os lugares onde a mão de obra é mais barata, então, 75%, por exemplo, dos carros, das peças de um carro dos Estados Unidos teriam que ser fabricadas nos próprios Estados Unidos, não poderiam ser mais fabricadas no México como no Canadá, teria que ser fabricado nos Estados Unidos. Também, há preocupações ofensivas, por exemplo, o Canadá concordou em reduzir suas tarifas de laticínios para que os produtos norte-américos que eram protegidos, para que os produtos norte-américos dos Estados Unidos entrem no Canadá. agora, há também uma preocupação com a questão da propriedade intelectual. Já havia proteção, já havia proteção da propriedade intelectual no NAFTA, mas agora no USMCA essa proteção vai ser fortalecida, vai ser fortalecida, com aumento de prazos e aumento de proteção para produtos, principalmente produtos farmacêuticos e novas cultivares agrícolas, etc. E também estende a proteção para comércio eletrônico, enfim, produtos distribuídos digitalmente, etc. Então, esse novo acordo é, em linhas gerais, consideravelmente mais restritivo, mais protecionista, obedecendo a interesses norte-americanos, os Estados Unidos que tomou a iniciativa de renegociar o NAFTA. Não foi o México, não foi o Canadá, foram os Estados Unidos. Contra tudo isso que eu já falei. Então, o López Obrador, por sorte, encontrou um presidente norte-americano protecionista que reviu, está revendo o NAFTA, e isso pode abrir espaços para que o México tenha possibilidade de desenvolver políticas de desenvolvimento de cestetoconologia. Cestetoconologia vai ser difícil, porque isso vai estar mais fortalecido, mas, pelo menos, políticas econômicas e comerciais um pouco mais independentes. mas muito pouco, muito pouco. Acho que a situação de dependência do México em relação aos Estados Unidos vai continuar e o López Obrador vai ter muitas dificuldades com esse projeto dele de tentar construir um México mais independente, mais forte, enfim, maior projeção não só no continente norte-americano, mas também no mundo como um todo. e aí eu queria falar também que o México não tem apenas acordo de livre comércio com os Estados Unidos, mas também tem com a Europa, com o Japão. Na verdade, o México foi um dos países que mais firmou acordo de livre comércio nas últimas décadas. É cerca de 1932 acordo de livre comércio ou de facilitação de comércio. De modo que a dependência mexicana se construiu não apenas por causa do NAFTA, mas também por causa dessa relação com outros países e com outros blocos, como a União Europeia, etc. De modo que eu não acho que a preocupação de dependência tenha que se externar apenas em relação aos Estados Unidos. tem que ser construída, a independência relativa à autonomia, pelo menos, tem que ser construída em relação a todos os países do mundo. Nesse sentido, os Estados Unidos é a preocupação imediata por causa desse longo histórico de intervenção de intervenção de intervenção política, de pressão por livre comércio, pressão pelos investimentos norte-americanos. Então, há uma preocupação muito forte aqui na América Latina com os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos é a nossa grande potência, que sempre viu isso, viu nossos territórios como o pátrio traseiro dos interesses norte-americanos. A Europa, nem tanto, quer dizer, na época da colônia, evidentemente, mas em tempos mais recentes, nem tanto, porque a Europa não perdeu muito a capacidade de influir aqui e de intervir de forma crua como os Estados Unidos fizeram. Eles fizeram e ainda fazem. Então, para nós, a Europa, hoje em dia, é uma, digamos assim, a União Europeia é uma potência mais benigna, porque não tem esse histórico que continua até hoje desse tipo de intervenção aqui, não depois da independência. Teve a Inglaterra no início do século XX, mas hoje em dia no século XX, a partir do século XX, principalmente a partir da segunda, do final da Segunda Guerra Mundial, a grande preocupação sempre foi nos Estados Unidos, com razão, com toda a razão. Então, agora, isso não significa dizer que a relação, e nós não levamos, não levamos ter cuidado em relação ao acordo com a União Europeia, que esse acordo com a União Europeia também tem cláusulas muito semelhantes ao NAFTA e pode, de fato, contribuir para criar uma dependência muito grande do Brasil em relação a outras economias. E essa preocupação tem que se estender até mesmo à China. A China é hoje nosso principal parceiro comercial, ela se baliza no plano internacional pela não intervenção política, falta ausência de condicionalidades nos investimentos, etc., mas a gente tem também que ter cuidado. Eu sempre digo que quando as pessoas falam que o Brasil vai ter que escolher entre a China e se aliar à China ou se aliar aos Estados Unidos, isso é uma falácia absurda. o Brasil não tem que escolher sob alternidades, o Brasil tem que se alinhar a si mesmo, se alinhar aos seus próprios interesses e construir um Brasil mais autônomo, mais independente, apostando na integração regional, porque a integração regional pode nos permitir crescer economicamente e afirmar melhor os nossos interesses, não apenas no continente americano, mas também no resto do mundo. de modo que, já entrando na questão da América do Sul ou América Latina e Caribe, eu diria que o Brasil tem que apostar, continuar a apostar na integração da América Latina e Caribe como um todo. a América do Sul é começando pela América do Sul, começando pela América do Sul, porque a América do Sul é o nosso entorno imediato, nossos vizinhos estão aqui, estão aqui do lado, só não fazemos fronteira na América do Sul com Equador e Chile, com todos os outros países nós fazemos fronteira. Então, é do interesse e objetivo do Brasil ter uma América do Sul integrada, ter uma boa relação com seus vizinhos, construir um mercado comum aqui para poder se projetar mais para a América Latina e Caribe e para, não só a América Latina e Caribe, mas também no plano internacional como um todo. O cenário pós-pandemia deve ser um cenário de fragmentação das cadeias produtivas globais. Então, se cria aqui uma oportunidade para se desenvolver uma cadeia produtiva regionais. Cadeias produtivas regionais muito amparadas em grandes economias da região, como o Brasil, a Argentina, mas também o México. de modo a que a economia brasileira possa ser estimulada e possa ter maior competitividade internacional no setor da indústria. No setor da indústria. Nós temos competitividade internacional no plano agrícola, por motivos óbvios, mas nós não temos competitividade internacional no plano da agricultura e de setores de serviços, mais sofisticados de serviços. O grande mercado para nós, mercado internacional para nossos produtos industrializados, o grande mercado é o Mercosul, o Mercosul e a América Latina como um todo. Nós temos competitividade, nesse mercado, nós temos competitividade, mas nós temos que aprofundar essa competitividade através da construção de cadeias produtivas regionais. Então, eu acho que o Brasil vai ter que apostar no cenário pós-pandemia, vai ter que apostar muito, voltar a apostar muito na integração regional e na construção dessas cadeias produtivas, cadeias produtivas regionais, de forma a promover não apenas o crescimento do Brasil, mas o crescimento dos países do nosso entorno. em relação ao destino do manifesto, tem sim um componente religioso, tem componente religioso, valores não apenas civilizatórios, políticos, mas também religiosos. Aliás, isso já estava antes da independência, já se falava nisso, se previa que o México poderia ser convertido na nova Jerusalém. Então, tem um componente protestante e fundamentalista nessa ideia do destino manifesto, essa ideia de que a religião protestante seria, de alguma forma, superior à religião católica e, portanto, essa suposta superioridade de valores religiosos também substanciariam o chamado destino manifesto, não apenas valores culturais, civilizatórios e raciais também, mas também valores religiosos ligados à igreja protestante. em relação aos Estados Unidos versus Europa, acho que já respondi, os Estados Unidos é o nosso calo, digamos assim, por causa de todo o histórico dos Estados Unidos na região, mas a Europa também, apesar disso, representa, através desses acordos de comércio também um perigo ao desenvolvimento relativamente autônomo do Brasil e da região. Em relação ao Haiti, eu, a minha posição, a decisão de intervir no Haiti, embora polêmica, ela foi aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. Não foi uma decisão dos Estados Unidos, no lateral dos Estados Unidos, foi uma decisão de todo o Conselho de Segurança da ONU. Então, essa intervenção da MINUSTA, que o Brasil liderou, tinha legitimidade perante o direito internacional público e perante o sistema de segurança coletiva da ONU. Claro, muita gente contesta, diz que o Brasil não deveria ter participado, enfim, que não deveria ter do governo do Aristide, mas o fato de não ter legitimado a deposição do Aristide, mas o fato concreto é que o Haiti, na época, estava à beira de uma guerra civil. a situação era totalmente previsível e a MINUSTA se propunha impedir essa guerra civil, etc. Eu não creio que, nesse caso, o Brasil tenha obedecido a interesses norte-americanos. Eu acho que obedeceu uma preocupação que era geral na América Latina e no mundo que, repito, foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Segurança. Não apenas pelos membros permanentes, mas também pelos membros temporais. Agora, é necessário reconhecer que essa intervenção, apesar do esforço brasileiro, não foi bem sucedida, não foi muito bem sucedida, quer dizer, evitou, foi no sentido de evitar um confronto maior inicial. Mas, é necessário recordar que o mandato administrativo incluía também ajuda substancial, econômica substancial para o Haiti superar os seus gravíssimos problemas econômicos que estão na origem da estabilidade política. Os Estados Unidos prometeram mundos e fundos, a França também prometeu, a União Europeia também prometeu, mas essa ajuda em termos de investimentos, infraestrutura, etc., nunca chegou. Então, foi uma ação que ficou a meio caminho, essa que é a verdade, do Brasil. Acho que cumpriu o seu papel de evitar um conflito maior da melhor maneira possível. Claro que há grandes questionamentos em relação à atuação do Brasil, etc., mas, de um modo geral, acho que eu consegui evitar um conflito maior, mas o fato é que a intervenção ficou a meio caminho mesmo. Os países, as grandes potências não cumpriram o que foi o que tinha sido combinado. Ajuda econômica de peso, investimentos em infraestrutura, etc., nunca chegaram. De modo que, e sem isso, é muito difícil. você conseguir estabilizar um país. Agora, em relação à questão norte-americana, acho que não. Acho que a preocupação não era apenas dos Estados Unidos, era uma preocupação geral. Os Estados Unidos nem estavam realmente muito preocupados. Por isso que deixaram esse papel para o Brasil. Porque é um país muito pobre, muito pobre, se não tem petróleo, não tem grandes interesses lá, a única preocupação real dos Estados Unidos em relação ao Haiti era a questão migratória. Aí, sim, eles tinham essa preocupação de não ter haitiano indo para os Estados Unidos. Isso, sim. Essa era a preocupação principal deles. mas não havia uma grande preocupação em relação a um Haiti muito pobre e sem grandes recursos naturais, sem petróleo, por exemplo, que sempre desperta a cobiça dos Estados Unidos. Bom, em relação ao sul escravista e o Brasil imperial, há uma diferença que eu acho que... Bom, há, obviamente, interesses comuns, interesses comuns em relação ao comércio de escravos, a manutenção da escravatura, que o Brasil imperial também tinha. Agora, nos Estados Unidos, esse nunca foi um tema unificador, tanto assim que teve uma guerra civil motivada, entre outras coisas, pela escravidão. No Brasil, nunca houve uma dissensão muito grande entre, como aconteceu nos Estados Unidos, estados do norte, que se opunham de modo geral à escravidão, e estados do sul, onde a escravidão era praticada e que defendiam a manutenção da escravidão. o Brasil sempre foi a posição à escravidão sempre foi muito mais leve, digamos assim, e não obedecia a interesses econômicos de outros estados. Ao contrário, aconteceu nos Estados Unidos. por isso que a escravidão aqui durou muito mais, foi o último país do mundo a abolir a escravidão, porque exatamente não havia uma posição interna como havia, como houve nos Estados Unidos. Houve nos Estados Unidos desde o início do século do século XVIII, do século XVIII, não, perdão, do século XIX. Agora, entre os doze primeiros presidentes norte-americanos, entre os doze primeiros presidentes norte-americanos, dez tinham escravos. Dez tinham escravos. Chris Lewis e Thomas Jefferson, um dos grandes founding fathers, e tal, redator da independência dos Estados Unidos, aquele negócio todo do direito inalienável à vida, à busca da felicidade, o Thomas Jefferson tinha escravos. De modo que, principalmente nos Estados do Sul, esses interesses se mantiveram durante muito tempo, mas com crescente oposição de interesses objetivos dos Estados do Norte, que não tinham escravos, que desejavam vender seus produtos às populações dos Estados do Sul. Daí a guerra civil que ocorreu, que não ocorreu no Brasil. Então, me parece que é essa grande diferença, diferença entre um país que se dividiu em relação ao tema da escravidão e um país no qual não ocorreu essa divisão e onde a escravidão durou muito mais tempo do que em outros países. Agora, o Sul escravista tinha aspectos semelhantes ao Brasil do Império, no sentido de que o Sul escravista tinha a sua economia baseada na escravidão. Nesse sentido, sim. Em relação à OEA, o que eu posso dizer é que a OEA nasceu após a Segunda Guerra Mundial de um temor de expansão do comunismo aqui no continente americano. um dos instrumentos mais importantes no sistema interamericano era o tratado de proteção mútua. Foi até invocado, tentou-se invocar no governo do Antônio Cardoso, o Brasil sugeriu que fosse invocado quando teve aquele triste episódio de setembro. mas havia uma preocupação muito grande era isso, com a expansão do socialismo, a possível expansão do socialismo aqui, do comunismo no continente, na América Latina em particular, e uma preocupação e, consequentemente, uma preocupação militar muito grande em relação a essa integração hemisférica. proteger, entre aspas, os países da América Latina, do Caribe também, do continente americano de modo geral, contra possíveis sublevações socialistas, comunistas, etc. A OEA sempre foi obedecer aos interesses norte-americanos, os interesses norte-americanos e continua a obedecer a interesses norte-americanos. É uma estrutura de integração regional, política, de caráter militar, também de defesa, no continente norte-americano a partir dos interesses norte-americanos. Como eu disse, isso foi parcialmente rompido com a criação do Conselho de Defesa da União da União das Nações Sul-americanas, que passou a advogar a ideia de que a defesa da América do Sul teria que ser feita pelos países da América do Sul a partir de seus próprios interesses, independentemente dos Estados Unidos e de qualquer outra potência extra-regional. Essa era a ideia do Conselho de Defesa da União da Sul, ou seja, uma ideia antagônica ao que significava o OEA. Mas, infelizmente, isso foi rompido, já foi rompido, o Brasil já saiu da União do Sul, não participa mais das reuniões, etc., alegando que é uma organização dominada por interesses bolivarianos, e por aí vai, aquela bobageada toda que vocês já conhecem. Mas, sim, eu acho que em síntese a OEA representava isso, representava a proteção dos interesses norte-americanos, políticos, militares, etc., a partir da ideia de que o continente poderia ser objeto de intervenções ou de sublevações internas de caras socialistas, de caras comunistas, etc. E, agora, eu creio que a OEA vai voltar, já está, voltou a ser utilizada com esse objetivo, principalmente em relação à Venezuela. Quer dizer, a OEA voltou a se colocar na linha de frente da intervenções comerciais, econômicas e militares, até militares, em relação a, digamos, a países problemáticos para os interesses norte-americanos na região. Bom, isso, em linhas gerais, era o que eu tinha a dizer em relação aos bons levantamentos feitos. Não sei se eu deixei alguma coisa de foto, muito provavelmente sim. Eu peço desculpa por não ter respondido tudo, não ter explanado suficientemente sobre outras questões, mas eu me coloco à disposição para, em outras oportunidades, debater mais profundamente esses assuntos. Muito obrigado a todos. Muito bem, muito agradecido ao Marcelo Zero, às mais de 320 pessoas que continuam acompanhando aqui a exposição. Lembrando, mais uma vez, que nós teremos a aula quarta esta feira, o Jacobissen e com o professor Emir Sader. Mais uma vez, agradeço ao Marcelo Zero, a exposição que ele fez, contribui muito para o nosso curso e, com isso, eu desejo boa noite a todos e a todas, ao Márcio Marco, que nos acompanha aqui na técnica, ao Marcelo Zero, que fez a exposição de hoje, aos mais de 120 companheiros e companheiros que estão nos assistindo. São 329, comigo são 330, com o Márcio 331. Estão me dizendo aqui, o dado preciso. É uma ótima audiência. Mais que os espartanos nas termópilas. Exatamente. Ainda bem. Ainda bem. Muito bem. Boa noite a todos, boa noite a todas, nos vemos, então, na quarta-feira. Boa noite, Marcelo, muito obrigado. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite, Márcio. Até a próxima vez. Tchau, tchau. Tchau.